Bem-vindo ao canal Brunes e Drunes. Hoje nosso vídeo será um pouquinho diferente, um comparativo entre dois formatos e resolução de vídeo. Coloquei várias imagens do mesmo local lado a lado e também em tela cheia. Para vocês repararem na fluidez da imagem em 60 quadros e na quantidade de detalhes a mais nas imagens em 4K, em alguns pontos onde é mais visível até coloquei uma seta mostrando a diferença. E em 60 frames fica muito visível na movimentação dos carros. Tem muita gente que assiste pelo celular e diz não ver diferença na qualidade e quantidade de texturas do 4K para o Full HD. Então deixem uma enquete no vídeo, peço que votem nela por favor e vou deixar outra também na comunidade do canal. O formato que vocês escolherem será mantido para os futuros vídeos do canal. Nesse trecho sem muita movimentação de carros, podem reparar que fica quase imperceptível a diferença de 30 para 60 frames. E já nos detalhes, principalmente das árvores, a diferença na qualidade é bem grande. A resolução do vídeo está em 4K a 60 frames, está no máximo do máximo. Para ajudar se estiver assistindo na TV ou no computador, coloque no formato 4K. No celular ele já ajusta automaticamente a qualidade, mas coloque em tela cheia para comparar melhor. Outra tomada com o rasante pela grama, para comparar bem a movimentação versus a qualidade da imagem. Para não ficar muito enjoativo e longo o vídeo, fiz ele curtinho. Se precisar é só voltar novamente o vídeo, comparando a movimentação e principalmente os pontos onde aparecem as setas. Compare e dê sua opinião, tanto na enquete aqui no vídeo no card, como na comunidade do canal e também nos comentários. Digam aí, qual formato vocês querem para o futuro do canal. O drone que eu uso é o Phantom 4 e por ele ser mais fraco, as opções são 4K a 30 frames ou Full HD a 60 frames. Futuramente o canal crescendo, eu pretendo trocar por outro drone que faça os 4K em 60 fps. É isso aí por hoje. Se é novo por aqui, já se inscreva no botão vermelho ativando o sininho. Assim todo sábado você será lembrado pelo YouTube de nossos vídeos novos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho